Aumentam as dúvidas no Peru sobre a origem do financiamento da campanha presidencial de Keiko Fujimori. Veja a seguir. A primeira versão foi que arrecadaram 722 mil dólares para financiar a campanha em uma festa onde venderam frangos fritos. Depois que venderam rifas no valor de 540 mil dólares. E dos 13 supostos ganhadores, só um recebeu micro-ondas. O resto, segundo a própria Fujimori, ainda não sabe o que ganhou. Não tenho detalhes dos que ganharam, mas posso dizer que não existe nenhum comentário do órgão fiscalizador que é a ONU. A suposta rifa seria uma manobra política para esconder a origem do dinheiro que financia a campanha de Fujimori. Segundo o advogado especialista em direitos humanos Carlos Rivera. Versões das pessoas que estavam sendo investigadas como montesinos afirmaram que tinham conseguido roubar do Estado dezenas de milhões de dólares para financiar a campanha política de Fujimori em 2006. E isso não aconteceu. Não houve candidatura. Pelo contrário, houve um julgamento. E acho que essa é a origem. Na minha opinião, é um dinheiro irregular e é um dinheiro desviado. Até o momento, nenhum dos três órgãos estatais encarregados de fiscalizar ou investigar supostos fundos irregulares em campanhas políticas se pronunciaram sobre o dinheiro arrecadado pelo partido de Fujimori, Força 2011. A ONP não fez nada. Só verificou a venda dos bilhetes e agora diz que isso é responsabilidade do Ministério do Interior. O Ministério do Interior diz que parece que houve uma falha e agora estão mudando a norma. E o Ministério Público está avaliando a situação. Nos próximos dias, o Ministério Público vai se pronunciar sobre a possibilidade de abrir uma investigação para determinar se a campanha de Keiko Fujimori é financiada com dinheiro desviado. Verônica Insalst, Telesur, Lima.